Aí, a Cida fez coisas lindas, né? E você sabe que a gente começou com um dos quadros do programa. Quem sabe um dia você não venha aqui aproveitando esse quadro, que é o Vida Melhor, eu que fiz. Hoje eu vou compartilhar o trabalho de alguém que é de Peruíbe, no litoral de São Paulo, e que faz coração de cipó. Coloca aí pra gente ver. Olha o coração da Paula Flores, gente. Ela é de Peruíbe, no Facebook ela tá como Paula Flores, e ela faz coisas lindíssimas. Ela fala, oi, Cláudia, eu terminei esse trabalho ontem. Claro que terminei assistindo ao programa Vida Melhor, que é maravilhoso. Faço outros trabalhos também. Amei a receita do bolo de pamonha e vou fazer no final de semana. Faça, Paula, que é uma delícia. E lá no Face, minha gente, gostou? Eu amei. Corre, encomenda, curte, compartilha pra Paula vender ainda mais, tá bom? Ela tá aceitando as suas encomendas. Paula Flores, lá no Facebook, pra você entrar em contato com a Paulinha. Aproveita, 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 aproveita. Agora mais. De São Paulo, ela faz toalha bordada em ponto cruz. Coloca aí. É a Sônia Moreira. Olha o trabalho dela, gente. Que coisa mais rica. Soninha, toque sutil ponto cruz. Lindo o trabalho. No Facebook, ela tá como Sônia Moreira. E ela fala, boa tarde, Cláudia. Este é meu trabalho em ponto cruz. Eu moro no Tremembé. Parabéns pelo programa Vida Melhor. Beijos. Sônia, tá lindo o seu trabalho. Esse bordado tá delicado. Você realmente é muito, muito, muito talentosa. É uma querida, viu? Meus parabéns. E já sabe você que tá em casa? Sônia Moreira e Paula Flores. Vai lá, curte, compartilha e encomenda. É assim que a gente se ajuda, é assim que a gente se ama, é assim que a gente se protege, tá? Família do artesanato. Isso é bom demais.